Você sabe como funciona o sistema fotovoltaico à noite? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que acontece com o sistema fotovoltaico no período da noite e como que a energia solar pode ser aproveitada nesse período, mesmo quando não há mais a presença do sol. Então fica ligado no vídeo aí, aproveita e já se inscreva no canal, deixa uma curtida aí que o conteúdo tá muito bom. Vambora lá! Bom, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que acontece com o sistema solar fotovoltaico no período da noite. Ele funciona ou não? Então respondendo essa pergunta de cara, o sistema solar fotovoltaico não funciona à noite. Ou seja, não há produção de energia durante a noite. Os inversores, ou inversor, eles ficam no modo stand-by esperando a energia do sol no dia seguinte. Então, no Brasil, se chega no período na hora de 6 horas da tarde, os inversores quando percebem uma baixa radiação, eles automaticamente entram em um modo de espera, que é o stand-by. E no dia seguinte, após as 6 horas da manhã, quando ele recebe a energia do sol, quando os painéis recebem a energia do sol, automaticamente o inversor começa a produzir energia novamente. Se você estiver localizado em países mais ao extremo, seja no mais próximo ao polo sul ou ao polo norte, onde nos períodos de verão os dias são mais longos, onde o período do dia é maior, onde o tempo de sol, de exposição ao sol é maior, os painéis automaticamente vão receber mais energia. Sendo assim, os dias costumam terminar às vezes 9, 10 horas da manhã, ou os dias costumam terminar 9, 10 horas da noite, ou até não ter noite. Ser praticamente o tempo todo com a luz do sol. Então, em períodos mais extremos, em períodos do verão, em países mais ao norte, ou países mais ao sul. Mas, essas são exceções. Então, normalmente, a produção de energia é durante o dia, em países mais próximos ao trópico, como o nosso, o Brasil. Então, não haverá produção de energia solar à noite. Mas, existem alguns casos onde você consegue aproveitar a energia que foi produzida durante o dia e utilizá-las à noite. O próprio sistema off-grid é um caso desse. Então, para a energia solar on-grid, como eu disse a vocês, os inversores, eles entram em stand-by e param de funcionar automaticamente, já que a energia, ou ela é injetada na rede do concessionário, ou ela é consumida no local automaticamente, simultaneamente à produção de energia. Já nos sistemas off-grid, essa energia, ela é consumida automaticamente pelo local, ou então, armazenadas em baterias. E essas baterias são justamente para o uso no período noturno, no período à noite. Então, a energia solar fotovoltaica off-grid, ela é usada tanto durante o dia quanto durante a noite. Mas, a produção de energia, a geração de energia solar, convertida em energia elétrica, só é realizada no período diurno. No período noturno, a energia utilizada é a que foi armazenada nas baterias. Esse sistema de armazenamento, ele varia de acordo com o tamanho da unidade, seja residência, ou comércio, ou indústria. Se for para residência, normalmente, essa quantidade de baterias é menor. Então, o banco de baterias são mais reduzidos, em comparação a comércio, indústrias, onde a demanda por energia é bem maior. Existem sistemas, que a gente chama de sistemas de armazenamento de energia, são os storage, que são grandes containers, que possuem um conjunto de baterias para esse armazenamento em grande escala. Esse sistema ainda é pouco desenvolvido, tanto no Brasil, como em várias partes do mundo. Lá fora, já está mais adiantado do que aqui, mas a tendência é que, no futuro, esses sistemas de armazenamento, seja para pequenas e médias residências, como para grandes indústrias e grandes comércios, seja mais aproveitado. Em zonas rurais, onde não há a rede de uma distribuidora de energia disponível, os sistemas off-grid, de armazenamento de bateria, são bastante bem-vindos. Já que você não possui outra alternativa. Com a possível taxação da energia solar fotovoltaica com o grid, sobre o kilowatt-hora excedente injetado na rede, os sistemas de armazenamento de bateria serão cada vez mais valorizados e utilizados. A questão é o custo. O custo-benefício hoje para o sistema de armazenamento de bateria, através da energia solar off-grid, é muito alto em comparação à energia solar on-grid. Então, num primeiro momento, é válido utilizar a energia solar on-grid. Lembrando que hoje existe uma norma, uma legislação para a energia excedente, que é injetada na rede, e que beneficia muito esse tipo de sistema, os sistemas on-grid. Para o futuro, tende-se a utilizar mais a energia solar off-grid. A gente crê que o preço das baterias e dos conjuntos de baterias, seja através dos stories, dos grandes sistemas de armazenamento de energia, fiquem mais baratos, tornando, assim, os projetos para esse tipo de sistemas mais viáveis. Então, a dica é, a princípio, investir em energia solar on-grid e, para o futuro, pensar, ou talvez, em um sistema híbrido, onde possam ser injetadas partes da energia e armazenadas partes da energia. Hoje, a gente já possui alguns sistemas híbridos, mas a maioria deles são sistemas híbridos off-grid, onde a gente não consegue injetar energia, mas consegue armazenar ela em baterias e, ao mesmo tempo, estar conectado à rede. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveita e já se inscreva no canal, deixa o like aí, que eu vou trazer mais conteúdos parecidos com esse. Tá jóia? Valeu, um forte abraço e até a próxima.